Se você quer ganhar concursos, bem, primeiro faça o concurso da sua escolinha, ganhe o concurso da sua escolinha, depois ganhe o da sua cidade, depois ganhe o da sua região, depois ganhe o nacional, depois ganhe o internacional, depois ganhe o intergaláctico. O céu é o limite, mas o que eu quero falar é sobre isso. A gente tem que mudar alguma atitude para a gente mudar os nossos resultados lá na frente.